O bruxismo é uma disfunção oral caracterizada pelo serrar dos dentes de forma involuntária devido à tensão excessiva da musculatura mastigatória. Acredita-se que o bruxismo diurno possa estar relacionado com fatores psicossociais como o stress, a ansiedade e a depressão e que o nóturno deriva de uma atividade inconsciente resultante de fatores de natureza central, consequência de um reflexo da mastigação com defeito. Os sintomas mais comuns podem ser queixa de ranger de dentes do parceiro de sono, acordar com dor e dificuldade em abrir a boca, dor de cabeça, desconforto na articulação temporomandibular, rigidez da cervical e ombros, desgaste da dentição e sono não reparador. O tratamento deve ser multifatorial, tendo a fisioterapia um papel de destaque na avaliação da possível disfunção temporomandibular, do complexo de carne e cervical e na mudança da postura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti